Uma moto furtada foi recuperada na tarde de sábado no bairro Santa Clara, em Toledo. A polícia militar recebeu uma denúncia anônima que existia um veículo abandonado na rua Amélia Gasparin, longe. No local, eles encontraram a motocicleta modelo Yamaha YBR 125 em meio à mata e sem a rota da frente. Em consulta ao sistema, verificaram que o veículo foi furtado no dia 22 de junho deste ano. A Yamaha YBR 125 foi guinchada e entregue na delegacia de Toledo KTV, um portal diferente.